A métrica de um discípulo é se nós temos o caráter de Cristo e se nós temos o fruto do Espírito. Os sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês farão muitas coisas. Só que a marca de um discípulo, e Jesus fala, se vocês se amarem uns aos outros, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos. Se existir amor entre vocês. O amor não é em detrimento da verdade. O amor é com a verdade. Mas tem que haver amor. Então, o que a gente pode usar de métrica é se há amor nas suas palavras, se há amor no seu olhar, se há amor no seu abraço, se há amor nas suas ações. E aí, galera? Bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada de Discipulado aqui no Juninho na Lata. E hoje é um episódio especial, porque vamos ter perguntas. Perguntas mais práticas do dia a dia de um discipulado. E eu sei que você vai aprender bastante. Então, eu vou pedir agora, para que você feche seus olhos aí onde você está, que a gente vai orar, para que o Senhor esteja conosco, e a gente começa com as perguntas. Pai, obrigada pela tua presença aqui, com cada um de nós. Obrigada porque nós estamos aprendendo cada dia a mais, e também com cada um desses episódios, estamos aprendendo mais sobre vivermos uma vida de discipulado. sendo discípulos de Cristo. E eu peço agora que o seu Espírito Santo venha ser livre aqui em nosso meio, e que cada uma dessas perguntas venha trazer luz às pessoas que estão ouvindo, que nós venhamos chegar a um lugar de entendimento maior e discernimento daquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu peço, Senhor, fala conosco, fala com as nossas mentes, os nossos corações, e nos transforma. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, gente, teremos agora a nossa primeira pergunta. Produção, pode mandar. Ju, eu me frustrei por ver a minha líder pregando algo, mas não vivendo. O que eu poderia ter feito nessa situação? Muito boa essa pergunta, porque essa pergunta tem a ver com algo que a gente falou em algum dos episódios aqui sobre... Não há possibilidade de ter um discipulado sem ter Bíblia, tá? Então, o discipulado, ele tem que ser biblicamente embasado. Parece besteira falar isso, mas nos dias que estamos vivendo é necessário falar isso, né? E quando a gente fala sobre discipulado, lembra que eu falei que não é um café semanal de uma hora. Ele é uma vida. Então, a nossa vida, ela tem que pregar Cristo. A nossa vida tem que pregar a Bíblia. Não nas nossas palavras apenas, mas no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos vivendo ali um relacionamento de discipulador e discípulo, a gente tem que olhar e falar assim, cara, eu estou aberto aqui como discípulo para essa pessoa vir me discipular, para que eu seja uma discípula de Cristo, né? Só que eu estou vendo umas coisas estranhas. Então, o meu líder está me falando algo e eu não estou vendo esse algo sendo expresso na sua vida. Eu lembro que uma vez eu estava aconselhando uma das mulheres que eu discipulo e aí eu falei para ela, eu falei, olha, inclusive essa mulher está aqui na sala. Eu falei, olha só, não é porque a pessoa, por exemplo, é líder, é pastor, é... não é porque ela tem algum tipo de cargo que o que ela faz tem que estar acima da realidade do reino de Deus. Então, se aquilo que nós estamos fazendo não se alinha com o reino de Deus, está errado, não importa a posição que eu tenha dentro da igreja. Se eu, Júnia, como pastora da Zion, estiver fazendo algo antibíblico, algo antirreino, eu estou em pecado, eu estou errada, não tem outra opção. e eu tenho que ser corrigida, eu tenho que passar por um processo de realmente arrependimento e pedido de perdão a Deus e mudança de mentalidade e mudança de ação. Então, quando eu estou falando assim de um discipulador na minha vida que eu estou vendo que não vive aquilo que ele está me ensinando num grupo de discipulado ou em momentos um pouco mais eclesiásticos, eu tenho que questionar se aquela pessoa tem de fato uma voz na minha vida porque ela não vive o que prega. E eu não vou olhar a pessoa e eu não vou colocar assim ah, tá bom, é um pastor, vamos supor, tá? Então, esse pastor não vive o que prega, então, Deus não presta. Não podemos fazer isso. Nós precisamos aprender a separar os discípulos de Cristo de Cristo. Os discípulos estão aprendendo. Os discípulos estão passando por um processo aqui em terra. Cristo é Cristo, Deus é Deus perfeito, entendeu? Então, eu não posso colocar uma falha humana na conta de Deus, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Então, a gente separa o homem de Deus. A pessoa está aprendendo Deus é perfeito, Deus nunca conheceu o pecado, Cristo nunca conheceu o pecado, por isso que ele pôde ser feito pecado pelo pai, por mim e por você, porque ele nunca viu o pecado, tá? E aí, eu estou olhando e falando assim, tá bom, então, esse meu discipulador não vive aquilo que prega, vou separar, não vou colocar na conta de Deus, mas essa pessoa está errada. Eu posso chegar e falar assim, fulano de tal, eu sei que você está me ensinando isso, mas eu estou ficando incomodado porque eu estou vendo algumas coisas na sua vida que não se alinham. Às vezes, eu estou vendo você maltratar as pessoas dentro da igreja, poxa, eu estou vendo você roubar dinheiro, eu estou vendo você fazer aquilo que não está alinhado com a ética bíblica, moral, então, eu não estou entendendo, e aí, se esse discipulador olha para você e fala assim, nada a ver, fica quieto, cala a boca, você que está errado, daí você sabe o que você tem que fazer, você fala, tá bom, então, já que é isso, eu vou ter que tomar um passo, fazer a escolha de não estar mais nessa situação de ser discipulado por você, porque não é falta de submissão à sua liderança, mas é falta da sua vida estar alinhada com a palavra de Deus, então, eu preciso me separar disso, entendeu? Então, você toma esse passo de uma forma respeitosa, educada, porque os princípios bíblicos continuam sendo aplicados, mesmo nessas situações adversas, você continua tendo que ser respeitoso, continua tendo que ser honroso e continua tendo que ser educado, mesmo nessas situações difíceis, e você sai, você se separa dessa, desse momento aí de discipulado que você estava passando, mas essa questão da frustração é a gente sempre entender, Deus é Deus, é imutável, é perfeito, é maravilhoso, nunca errou, nunca vai errar, o homem é outra coisa, então, eu separo a realidade do homem com a realidade atemporal, infalível de Deus, responde a pergunta? Então tá bom, próxima pergunta. Se eu tenho um grupo de 10 pessoas dentro do discipulado, umas se conectam mais e outras menos, como lidar com essa diferença de relacionamentos dentro do grupo? Também é uma pergunta muito boa, porque eu discípulo várias mulheres em diversas situações, e com cada uma eu tenho um tipo de relacionamento, a gente tem que entender que existe também, eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre esse relacionamento do discipulador e do discípulo em outro episódio, tá? Mas eu vou pincelar um pouquinho aqui. Existe uma diferença, por exemplo, dessa questão de uma paternidade espiritual, né? Às vezes, aquela pessoa que de fato você sente carecer é o meu filho na fé, se é minha filha na fé, e existe a diferença de você ser uma voz de sabedoria na vida da pessoa, uma voz ativa, às vezes, até na vida da pessoa, mas não ter essa conexão de filiação, sabe? E eu não quero colocar isso de uma forma estranha, de uma forma mística, até porque eu nem uso muito esses termos, eu estou usando agora só para a gente conseguir entender um pouco melhor. Então, existem algumas mulheres que eu acompanho que eu vejo, cara, a gente tem esse relacionamento entre aspas mãe e filha na fé, tá? É como se de fato eu sentisse, eu tenho uma responsabilidade maior até por essa pessoa, eu vou fazer o que for necessário, tem uma proximidade diferente, existe esse relacionamento, dessa conexão espiritual um pouco maior, mas não quer dizer que eu vou fazer acepção de pessoas e que eu vou tratar essa pessoa melhor do que a outra, não tem nada a ver com isso, tem a ver com, às vezes, um favor, uma proximidade maior que eu vou, uma abertura maior que eu vou conceder um acesso maior, mas eu trato todas as pessoas igualmente bem, igualmente amorosamente, tudo isso igual, mas no acesso e no favor é um pouco diferente, porque geralmente essas pessoas, né, que a gente sente essa proximidade de uma filiação, essa paternidade espiritual, elas são pessoas que elas vão caminhar mais com a gente, elas vão talvez ficar, provavelmente, tá? A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas elas vão caminhar com a gente até o fim, até Jesus voltar ou até a gente ir embora, porque tem essa relação um pouco mais íntima, então, por causa disso, eu sei que muitas vezes talvez seja essa pessoa que vai dar seguimento ao meu ministério, por exemplo, então eu tenho que investir nessa pessoa de um jeito diferente, de novo, não é tratar de um jeito diferente na questão de amor, o amor é igual a todos, mas o acesso, o investimento, o gastar tempo, vai ser talvez um pouco diferente, e essas pessoas, geralmente, eu vou falar geralmente só para não ser aquela coisa absoluta, tá? Mas essas pessoas são as que procuram mais, as que perguntam mais, as que submetem mais a sua liderança, as que abraçam mais os seus conselhos, então, quando eu estou olhando um grupo discipulado, por exemplo, de 10 pessoas, como foi perguntado aqui, tem algumas pessoas que eu vou ter uma proximidade maior, tem umas pessoas que eu naturalmente vou ter mais afinidade, automaticamente, eu estou falando mesmo, tá? Minha alma, sabe? Tipo, o jeito bate um pouco mais do que com outras, então, eu vou entendendo, tá, essa pessoa eu conecto mais, essa pessoa eu conecto talvez um pouquinho menos, mas todas, por exemplo, todas que eu discipulo hoje são líderes na casa, porque eu não tenho tempo hábil para discipular qualquer pessoa, eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer tudo que eu quero, eu tenho tempo exato para fazer tudo que eu preciso, que Deus me direciona a fazer, e quando eu entendo isso, então, eu olho para a minha igreja e falo, eu preciso cuidar, das minhas líderes para que as minhas líderes possam cuidar dos outros líderes que cuidem dos outros líderes e cuidem dos outros, e vá indo e a gente consiga pastorear a igreja como um todo, isso não exclui o fato de que eu pastoreio a igreja também, os membros também, tá bom, gente? Mas eu estou falando sobre um investimento de liderança, de um discipulado mais próximo, mais, é, mais próximo mesmo, mais, que acontecem mais vezes, entendeu? Que eu vejo por mais vezes na semana. Então, eu estou olhando, existem algumas que vão buscar mais, e quanto mais ela busca, mais eu invisto. Existem algumas que, infelizmente, vão receber, talvez, só naquela uma hora que eu passo por semana, seja presencial ou no Zoom, que eu junto todas e eu passo alguns princípios, eu passo aquilo que Deus está falando para mim, eu passo algumas instruções, algumas direções do Senhor, eu compartilho ali Bíblia com elas, existe esse momento, tem algumas que vão usufruir desse momento. O discipulado não vai ser tão efetivo para essas, o discipulado vai ser efetivo para aquelas que entendem que discipulado é, como eu já falei em outros episódios, vida na vida. Então, eu estou olhando e falando assim, tá bom, essa aqui está ganhando mais, porque ela está investindo mais, essa aqui está ganhando menos, não porque eu não quero doar, mas porque eu estou correspondendo com a demanda dela, tá? E aí eu vou alinhando isso daqui. E a minha expectativa também está alinhada em relação a cada pessoa. Eu falo, eu tenho o primeiro, vamos colocar aqui já, tá? Eu tenho os pré-requisitos para estar no meu discipulado. Então, tem que estar servindo, tem que ter certas coisas, assim, a vida alinhada de certas formas e aí eu tenho às vezes até, por exemplo, tantos dias de exercício na semana, leitura bíblica, óbvio, né? Mas entrega às vezes de um devocional, alguma coisa assim que eu consiga colocar e falar assim, olha, você tem entregado, você talvez não tenha entregado tanto, por causa disso, eu consigo colocar para você, assim, ó, você não está de acordo com o padrão que nós temos para esse discipulado, com as expectativas que nós temos para esse discipulado. Por causa disso, eu preciso que ou você corra atrás, ou então, não é o tempo para você estar aqui, talvez esteja difícil demais, puxado demais para você, entendeu? Então, a gente entendendo e colocando cada um nas suas, nos seus lugares específicos, isso aqui eu estou falando dentro de mim, eu vou entendendo, a fulana, ela está nessa camada, a fulana ainda não entrou nessa camada, não porque eu não dou acesso ou permissão, é porque ela não conseguiu ainda demandar de mim uma proximidade maior, então, ela fica aqui, eu vou doar, eu vou investir, eu vou, eu estou aqui, só que eu tenho que fazer de acordo com a demanda dela, eu tenho que fazer de acordo com o quanto ela puxa, porque se não, eu acho que a gente pode falar até isso aqui um pouquinho mais para frente, mas se não fica desfuncional o relacionamento, se eu fico tentando muito mais ir atrás do que a pessoa, eu acho que mais ou menos isso, entendeu? Então, internamente você vai aprendendo a posicionar cada pessoa e quando você posiciona é muito importante isso que eu já falei, não fazemos acepção de pessoas, só alinhamos as expectativas e entendemos onde a pessoa está, o momento de vida que ela está, a caminhada que ela está e falando assim, cara, a porta está aberta, se você quiser, você consegue chegar mais perto, mas você vai chegar mais perto conforme você puxar, você pedir, porque a porta está aberta e as outras é assim, eu estou correspondendo, eu amo discipular gente com fome, gente que vem assim, manda, 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 eu falo, calma, calma, segura aí as perguntas porque, tipo, eu não consigo responder, mas é tão bom porque a pessoa vai puxando de você, vai demandando, você fala, é uma delícia, quem aqui discipula alguém sabe que isso é bom, você corresponder com tanta fome, com tanta vontade daquela pessoa de crescer, respondeu? Respondeu, então próxima pergunta, produção. Ju, eu estava discipulando uma pessoa e ela estava super engajada, mas não está mais como antes, quais sinais eu poderia ter visto antes disso acontecer? Essa é uma ótima pergunta para vir depois daquilo que eu estava falando porque tem a ver com esse relacionamento, então com a conexão do discípulo com o discipulador. Quando a gente está discipulando uma pessoa, a gente tem que ver, primeira coisa, a gente tem que ver essa vontade dela ser discipulada por você, porque se ela não tem tanta vontade, não tem porque ela está nesse grupo, tá? Então, é aquele realmente anseio, cara, eu quero aprender com você, eu quero vir, o que eu posso fazer? Eu lembro que tinha uma época que as pessoas falavam assim para mim, as meninas, ai, Júnior, eu quero servir a sua vida, daí eu falava, então faz isso, ai, é que eu não posso, ai, é que não sei o que, ai, na prova, não, eu falava, mas eu estou aqui para você, se você precisar, pode contar comigo, daí eu, não, não posso contar com você, porque toda vez que eu tento contar, eu não consigo contar, isso aí já é um indício, poxa, a pessoa nunca está disponível mesmo que ela fale que ela está ali para você, não, não funciona, e aí, você vê também, por exemplo, que a pessoa é sempre a exceção, você tem um grupo, eu tenho as meninas que me ajudam com as crianças, por exemplo, e aí, começa a destoar, poxa, já puxei uma e falei assim, você tem sempre sido a exceção, não funciona, como assim, quando eu peço para as meninas, todas podem, você sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma dificuldade, sempre você fala, ai, mas é que, então, eu estou olhando e falando assim, poxa, já está me mostrando que você não está tão engajada, e aí, às vezes, a pessoa, ela começa intensa, por puro temperamento dela, por pura personalidade, eu começo intenso tudo aquilo, só que o meu coração não está 100% lá, então, existem alguns sinais que o discipulador vai vendo no seu discípulo, que mostram se ele está lá ou não, e aí, então, mais sinais, vamos colocar aqui, que a gente vai vendo, né, dessa dificuldade, às vezes, no relacionamento, então, a pessoa é sempre a exceção, ela não vem atrás, às vezes, ela acha que ela merece muito, e que você que está devendo para ela, não é ela que tem que buscar de você, um discipulador não deve a um discípulo, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter um discípulo falando para mim assim, mas você tinha que ter feito isso por mim, mas você, calma, 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 eu estou aqui para corresponder com tudo aquilo que você puxa, se você puxa, eu vou doar, de acordo com a minha capacidade também, porque eu sou gente, eu sou humana, eu sou mãe de quatro crianças, eu lidero uma igreja, tenho um movimento, tenho os podcasts aqui que eu gravo, tem um bando de coisa que eu faço, então, eu não sou super heroína, eu sou só uma júnia, mulher real, como qualquer outra mulher, então, a gente não pode ter essa expectativa irreal, eu lembro de uma pessoa que eu disse, falava muito tempo, que eu falava, cara, eu não posso, não é nem que eu não consiga, eu não consigo também, mas eu não posso corresponder às suas expectativas, porque as suas expectativas sobre mim, elas são desfuncionais, você está esperando que eu seja a mãe que você nunca teve, de, tipo assim, em todos os sentidos, e eu não posso ser essa mãe, essa expectativa que você tem é somente em Deus, de ser esse pai acolhedor, em toda e qualquer circunstância, situação, provedor, cuidador, a sua segurança, e não quer dizer que eu, como líder de alguém, ou discipuladora de alguém, não faça isso, eu acolho, eu pago conta, eu ajudo financeiramente, eu ajudo emocionalmente, eu ajudo espiritualmente, eu vou, várias milhas extras, tá bom? Eu vou sim, só que eu não posso suprir, a necessidade disfuncional de alguém, de ter a sua carência, de uma ausência de pai ou de mãe, ser suprida através da minha pessoa, porque isso é uma cura que tem que acontecer, em Deus, e aí, quando a gente está olhando essa pessoa, cara, ela começou muito, e está devagar agora, o que será que aconteceu? Pode ser a personalidade, porque às vezes uma pessoa muito sanguínea, temperamento muito sanguíneo, é muito explosivo, e aí apaga rápido demais, aí você já consegue abordar aí essa situação, mas também pode ser, que ela não está entendendo o que é o preço de estar num discipulado, que é uma via de mão dupla, não tem como, discipulado não é só uma mão, discipulado é mão dupla, tem essa troca. Respondi? Tem coisa maior, tá bom, então tá bom, próxima pergunta. Ju, se eu vejo um discípulo em que a vida não está alinhada com a palavra, como confrontar a pessoa? Exemplo, se ela mentiu pra mim, o que fazer? Boa, eu acho que até tem o gancho do que eu falei antes, por exemplo, a pessoa estava super intensa no discipulado, depois não está mais, isso também é uma falha de caráter, porque falha de caráter, às vezes a gente acha que é só um pecado cabuloso, não, falha de caráter é você não conseguir terminar aquilo que você começa, falha de caráter é você ser impulsivo demais, falha de caráter é a sua alma não tratada e submetida ao processo do Espírito Santo, de acordo com o fruto do Espírito e o caráter de Cristo, isso é uma falha de caráter, gente, então a gente tem que olhar pra essas situações e falar assim, peraí, eu tô vendo algo que não se alinha com o padrão bíblico, e aí quando eu vejo isso na pessoa, eu não vou pegar e falar assim, olha, você é uma pessoa instável, você começa e não termina, você veio na maior fúria de todas querendo fazer tudo, e agora não sei nem mais de você, eu não posso fazer isso, que eu tô acusando a pessoa, eu tô acabando com a pessoa, destruindo a pessoa, ou então eu não posso chegar também falando, você é uma mentirosa, você mentiu pra mim aquilo, nossa, você é isso, você é aquilo, não, eu não posso fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu respiro e eu falo, Senhor, eu tenho uma oportunidade aqui, dada pelo Espírito Santo, de eu falar na vida dessa pessoa, e permitir, através da obra do Espírito Santo, que essa pessoa seja curada, e seja transformada, e moldada no seu caráter, como que eu faço isso? Então, vou dar o primeiro exemplo que eu dei, fulana, cara, o que que tá acontecendo? Eu gosto muito de fazer perguntas, quando eu discipulo pessoas, porque quando eu faço pergunta, eu chamo a pessoa, um, pra pensar, dois, pra fazer parte do processo de entender o que tá acontecendo, e três, eu não tô impondo aquilo, eu tô perguntando se aquilo, é de fato o que tá acontecendo, eu falo, fulana, teve uma vez que eu falei, fulana, ó, você não tá vindo, você tá faltando muito nos discipulados, o que que tá acontecendo? Cara, ela começou a chorar na hora, eu lembro, a gente fazendo um FaceTime, e ela chorando assim, Júlia, me perdoa, me desculpa, eu falo, calma, tá tudo bem, eu tô aqui pra te ajudar, não pra ser um peso na sua vida, ela, não, é que eu não tô conseguindo dar conta, essa fase da vida que eu tô, ela tinha filhos e tal, ela falou, eu não tô conseguindo, e, e realmente, tipo, tá pesado, não pelo discipulado, mas porque eu, no momento de vida que eu tô, eu não tô conseguindo, então, se eu tivesse falado, cara, você não tá aparecendo, poxa, que vacilo, eu confiei em você e você não apareceu, eu teria acabado, teria colocado mais peso ainda na vida da pessoa, mas o que eu fiz, eu perguntei, por que que, por que que tá acontecendo isso? O que que tá acontecendo com você? E aí eu falei, será que é o momento de você estar no discipulado? E ela falou, não, eu realmente acho que não é, eu falei, então tá ótimo, o nosso relacionamento continua, o amor continua, o respeito continua, você talvez não vai estar mais no discipulado, mas o relacionamento continua. Daí ela saiu, temos relacionamento até hoje, ela ainda é liderada por mim, não de uma forma tão próxima como nesse discipulado, mas ela ainda é, e um relacionamento muito, mas muito bom mesmo, falo isso daqui com todo mundo, bom mesmo, porque foi finalizado da forma correta. Então eu posso pegar essa pessoa que é instável, que eu tava dando exemplo aqui, né, começou muito, ela fala, poxa, o que que tá acontecendo? Será que você não tem algumas características de temperamento que te impedem de finalizar aquilo que você começa? Mas o Senhor nos ensina a ser fiel, a gente tem que ser fiel com o pouco, pra que a gente possa ser colocado no muito. Se você não consegue ser fiel com o discipulado, como que você quer ir pro muito? Então, você precisa permitir com que o Espírito Santo venha trabalhar isso em você, manter a sua estabilidade, você tem que continuar nos dias bons, nos dias ruins, quando você quer, quando você não quer, quando tá legal, quando não tá legal, e você persiste, permanece, persevera. Então é uma grande oportunidade de você instruir a pessoa, e aí se ela mente, inclusive esse de mentira é bem específico, porque geralmente a pessoa que mente é uma pessoa um pouquinho mais manipuladora, às vezes tem até espírito de sedução, o que que é o espírito de sedução? Não é uma mulher sensual, espírito de sedução é uma pessoa que seduz, manipula, e vai pelas beiradas, e vai pelos cantos, e ninguém consegue entender, essas pessoas geralmente você não consegue falar, olha, mas isso, porque ela vai conseguir contornar, então você tem que pegar, fala assim, a oração, Senhor, me deixa ver o momento exato que a pessoa tá passando por isso, e aí quando eu percebo esse momento específico, e eu vejo, entre aspas, você pega no pulo, fala, ai que bom, peguei no pulo, ou seja, é oportunidade, e aí nessa oportunidade eu falo, cara, aqui ó, eu vi você mentindo, aqui, nessa situação, você tem uma coisa específica pra você pegar, então se por exemplo, alguém mente, e você pegou ela mentindo, pegou aquela pessoa mentindo, daí você senta com ela, e você fala assim, fulana, olha, você me falou isso, só que, sei lá, na mesma hora, eu tava ouvindo uma outra pessoa falar o oposto, e aí eu vi que tinha alguma coisa que não estava de acordo, conversei com a outra pessoa, entendi que aquilo ali era o fato real, o que aconteceu? Por que que você fez isso? E aí você vê que na verdade, na maioria das vezes é um medo de ser desaprovado, um medo de ser rejeitado, um medo de não atingir as expectativas que tinham sobre você, e aí você tem a oportunidade de falar assim, cara, a minha expectativa sobre você não é que você acerte sempre, a minha expectativa sobre você é que você se torne, cada vez mais parecido com Cristo, então, Cristo não mente, não existe espaço para mentir, isso é muito importante, nós como cristãos, não precisamos apenas não mentir, o que nós precisamos é amar a verdade, amar a verdade com tudo o que nós temos, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, então se nós não amamos a verdade, não tem como nós amarmos a Deus, não tem como nós amarmos a Cristo, e a gente abraça a verdade, e você não afrouxa a verdade, você não omite alguma coisa, você é uma verdade inteira, não tem parcela de verdade, a verdade ela é concreta, ela é completa, então, quando você tem um discípulo que mente, você pode abordar isso, e aí, entra um lugar ainda mais, assim, difícil e profundo, é porque o pai da mentira é o diabo, então a pessoa não pode, uma vez eu estava conversando com uma menina, e aí ela fazia essas, entre aspas, mentirinhas brancas, essas coisinhas bobas, e aí ela falou isso para mim, ela falou assim, não, mas eu sei que, eu sei que isso não tem nenhum problema, eu sei que é só uma mentirinha boba, e eu falei, não, 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 isso não é uma coisa boba, pode parecer pequeno aquilo que você está falando, mas só de você abraçar a mentira, você já está se posicionando como filho, do pai da mentira, só de você abraçar a mentira, você já está rejeitando a verdade que é Jesus Cristo, quando a gente fala sobre mentira, é muito sério, como discipuladores, nós precisamos olhar e falar assim, eu preciso ensinar essas pessoas a amarem a verdade, a obedecerem tudo o que as escrituras falam, e esse amor pela verdade faz com que nós saiamos do lugar onde nós estamos, porque nós precisamos ser alinhados com a verdade, então é isso, nessa questão aí que a gente teve dessa pergunta, acho que foi bom, próxima pergunta gente, acho que é a última, né? Você trouxe um pouco aqui Ju, mas quais estratégias posso usar para acompanhar o progresso do discípulo na aplicação das escrituras? Boa, tá bom, uma coisa que minha sogra falava, é que a unção não é somente aquilo que acontece no palco, a unção, ela traz fruto, então um discípulo de Cristo, é uma pessoa que tem fruto de Bíblia, vamos colocar nesse termo assim, mas tem fruto do evangelho na vida dele, não é somente uma pessoa que se move em sinais, milagres, maravilhas, porque os dons são irrevogáveis, então a gente pode se mover nos dons, mas a gente pode não estar sendo discípulo em meio a se mover nos dons, porque a métrica de um discípulo é se nós temos o caráter de Cristo e se nós temos o fruto do Espírito, os sinais acompanharão os que crerem, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês farão muitas coisas, só que a marca de um discípulo, e Jesus ele fala, se vocês se amarem uns aos outros, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos, se existir amor entre vocês, o amor não é em detrimento da verdade, o amor é com a verdade, mas tem que haver amor, então o que a gente pode usar de métrica é se há amor nas suas palavras, se há amor no seu olhar, se há amor no seu abraço, se há amor nas suas ações, se há verdade naquilo que você fala, se há amor pela verdade, nós temos que olhar e dizer, será que você é um pacificador? Não, uma pessoa passiva, não estou falando sobre ser passivo e ser omisso, eu estou falando sobre ser um pacificador, o pacificador é ativo, então será que você é uma pessoa que traz paz para os lugares? Ativamente? Será que você é uma pessoa que expressa a fidelidade a Deus? Então quando a gente olha para o fruto do Espírito, que é um fruto, mas tem nove expressões ali, é uma pessoa alegre, é uma pessoa fiel, é uma pessoa com domínio próprio, esse é um ótimo mensurador para o seu discípulo, é se ele tem domínio próprio. Gente, se o seu discípulo não consegue, por exemplo, vou falar agora um parênteses, por que eu coloco exercício durante a semana e entrega de certas coisas durante a semana no meu discipulado? Porque isso tem a ver com domínio próprio também. Então, volto aqui. Se o seu discípulo não consegue fazer exercício três vezes por semana, pelo menos, ele tem muita dificuldade de domínio próprio. Se o seu discípulo não consegue dizer não para o açúcar, dizer não para a doce, e eu não falo isso aqui sobre uma vida fitness, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o seu domínio próprio, de dominar a tua boca. Porque você tem que dominar aquilo que você põe para dentro. Você tem que dominar aquilo que você põe para dentro dos seus olhos, aquilo que você põe para dentro da sua boca. Você tem que dominar o seu corpo. Se você não domina o seu corpo, você não vai dominar nada mais na sua vida, gente. Entendeu? Então, essa é uma boa métrica. Cara, você tem uma pessoa que se acompanha e ela tem compulsão alimentar. Ela precisa passar por cura, ela precisa passar, às vezes, até por um acompanhamento médico, mas ela precisa de Bíblia na vida dela. Essa questão de domínio próprio, ela é tão prática, tão tangível e tão fácil da gente usar para conseguir mensurar como que está a qualidade de discipulado a Cristo que a pessoa tem. E a gente devia usar mais disso. E aí, vou voltar. Exercício físico e alimentação são das coisas principais, assim, em expressão de quão boa a pessoa está em seu domínio próprio. Entendeu? Se eu consigo olhar e falar assim, cara, estão me oferecendo um doce, mas não precisa, porque doce só faz mal. Desculpa, você já ouviu algum episódio meu aqui que fala sobre isso também, mas doce só faz mal. Doce uma vez por mês, tá bom, doce todo dia não pode, nem toda semana precisa. Então, é você conseguir dosar. Entendeu? Você entender que, cara, se eu não consigo controlar um brigadeiro, eu não vou conseguir controlar o meu corpo quando eu estiver namorando uma pessoa. Entendeu? Então, essas coisas ajudam a gente a ser como essas métricas aí na qualidade do discípulo. De novo, não do discípulo em relação a Júnia, mas em relação a Cristo. Porque eu tenho que pegar as escrituras e aplicar elas em todas as áreas da minha vida. E aí, eu posso medir com essas expressões do fruto do Espírito, do caráter de Cristo, que vamos abordar mais pra frente aqui, um pouco mais profundamente. Então, eu não vou dar tanto spoiler, mas não precisa me dar muito spoiler, né? Se você sabe Bíblia, você já sabe do que eu tô falando. Mas a gente vai entrar mais profundamente aqui. Então, gente, acho que é isso. Foram essas as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Espero que elas tenham sido muito práticas. Compartilha com bastante gente. Se você tiver mais perguntas, faz um favor pra mim. Eu acho que dá pra mandar no Spotify ou em outro que você tá ouvindo, sei lá. Manda as perguntas aí, no podcast ou no YouTube. A gente vai tentar alcançar, mas o mais fácil de todos é você me mandar no Instagram, tá bom? Eu vou deixar uma caixinha. Hoje tá saindo esse episódio, vai ter uma caixinha lá no meu Instagram. Manda pergunta de coisa prática de discipulado e eu vou responder vocês. Deus te abençoe e até o próximo episódio.